Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wack, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Hearts of Iron 4 aqui jogando com a União Soviética, onde eu não posso usar divisões soviéticas, que faz sentido, o país com mais manpower do jogo, com exceção da China, comunista, e eu não posso usar esse manpower, é isso, essa é a nossa campanha e nós vamos derrubar o titio Hitler assim, vai dar certo? Galera, esse maldito aqui está justificando guerra contra a minha pessoa e pelo posicionamento dele, ele vai atacar, tá? E se o Japão não declarar guerra? Enfim, é, simplesmente, não tem como a gente segurar agora, né? Geralmente o Japão ataca a China primeiro, essa vez eu não fez isso, talvez eu não devesse ter cancelado minhas tropas no início do jogo, mas eventualmente nós teríamos que cancelar, não sei galera, o negócio é que não ficou legal, esse é o ponto, mas ok, vamos continuar, vamos ver o que vai acontecer e é isso, o que eu quero pedir para você galera, é o seguinte, se você é novo por aqui, está chegando agora, está chegando nesse vídeo, seu muito bem-vindo, tá? Eu tenho muito conteúdo de estratégia aqui, considere se inscrever e para todos vocês, eu gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like no vídeo aí, deixa aquele like para o YouTube entender que o vídeo, que vocês gostaram do vídeo e para esse vídeo chegar em mais pessoas, tudo bem? Galera, é o seguinte, olha só, nós estamos enviando equipamentos para a Espanha, tá? Isso aqui foi um erro, tinha saído o evento da guerra civil e eu não prestei atenção, eu deveria estar enviando equipamento para a Espanha desde o início e agora ela está em guerra contra as três facções, né? Então ela, coisa não está legal, essa é a verdade, ela vai ter que se segurar aqui de alguma forma, que forma vai ser essa? Não sei, tá? Mas eu adoraria que essa Espanha ganhasse essa guerra, porque depois ela pode ser nossa aliada, esse é o nosso objetivo pelo menos. Enquanto isso, nosso projeto com a Itália aqui vai continuando, nós estamos tentando transformar ela em comunista, você tá vendo, galera? Acidente de Hindeburgo, vou soltar o jogo aqui e deixar as coisas acontecerem, se alguma grande novidade acontecer, eu volto com vocês. Xanxi se juntou à frente unida chinesa, porque no geral o Japão deveria estar declarando guerra a Xanxi nesse momento, o Japão vai declarar guerra contra a minha pessoa, galera, eu sinto isso. Se isso acontecer, enfim, nós temos que dar um restart no jogo, é simples assim, não tem muito o que fazer, galera, eu não consigo segurar esse ataque aqui, não estou preparado para ele. Criptografia chegou, Shibai Sama se juntou à frente unida, talvez o Japão declare guerra lá primeiro, não faria muito sentido eles não declararem, não sei, eu espero pelo menos, eu espero pelo menos, eu estou quase com uns 300 pontos de poder político e eu quero fazer isso para eu poder pegar o alistamento estendido, por quê? Porque os próximos puppets que eu soltar, eu quero que eles tenham alistamento estendido, galera. Xinjiang se juntou à frente unida chinesa, será que a guerra vai acontecer? Ou será que o Japão vai declarar contra mim? Está parecendo que é contra mim, galera, de verdade. Encriptação com auxílio de máquinas, isso é maravilhoso, vou com mais um nível aqui, por enquanto. O Japão declarou guerra contra a China, então não imagine que ele vá declarar guerra contra a minha pessoa nesse momento. Heroísmo positivo, boa, e edificação ao mesmo tempo, tá? Agora é isso a questão, quero eu descer aqui e pegar 50% de atividades subversas e 5% de reforço, ou eu quero ir para cá e pegar bônus de doutrina terrestre, mas foco em reabilitação militar, que me dá a proporção de recuperação. Meio que gosto disso aqui, até porque isso aqui dá reforço, tá, galera? Então, na minha opinião, isso aqui é um pouco melhor, tá? Na verdade, bem melhor. Mas outra coisa que eu deveria fazer também, seria descer para esse espaço de pesquisa aqui, isso também não seria nada ruim. Deixa eu só ver... Não, eu não tenho que descer aqui right away, não tem nada aqui que eu tenha que descer ali para tirar alguma coisa assim, um debuff, coisa desse tipo, aparentemente não. Isso aqui também eu não preciso. Tipo, assim, antifascista seria bom, seria bem bom para falar a verdade, colocar alguns fortes ali e tal. Reivindicar os bálticos também seria interessante. Ganhar essas reivindicações aqui. Talvez descer aqui não seja uma ideia para reivindicar os bálticos de uma vez, tá? Mas primeiro eu vou pegar esses lotes de pesquisa aqui. Primeiro a gente vai lá. E quanto à pesquisa, eu estou pesquisando doutrinas, né? Você foi com edificação. Eu posso descer mais ainda em edificação, ganhar mais um bônus aqui na nossa edificação, galera. Não é uma ideia. Bom, galera, veio o tratado, tá? Eu vou recusar o tratado. Não quero fazer o tratado. É simples assim. Eu prefiro não fazer o tratado. O Reich alemão que se exploda. Galera, pesquisei noção de tanque. Isso aqui é muito bom. Eu tenho que descer nisso aqui. Eu tenho que descer nisso aqui. Tem várias coisas que eu tenho que pesquisar aqui dentro. Então, vamos melhorar a nossa artilharia um pouquinho. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é editar minha divisão. Vamos editar ela. Vamos colocar ela como elite, tá? É importante colocar ela como elite. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou trocar a companhia de manutenção. Porque, em teoria, eu que vou prover os recursos. Então, eu vou ter bastante recursos. Imagino eu, já que eu não estou treinando no exército. Nós vamos colocar aqui anti-tanque. Vou tirar aquilo ali. Vou colocar anti-tanque. Não é a melhor coisa do universo, mas está ok. E eu vou colocar o hospital de campo para tentar economizar a quantidade de manpower dos meus puppets. Essa é a principal ideia aqui, tá, galera? Isso significa que esses caras vão precisar de equipamento de suporte. Muito equipamento de suporte. Motorizado, tá? Também alguns motorizados. E anti-tanque para conseguir construir as unidades. Além de 11K e 900K de mão de obra. Então, essa é uma unidade extremamente forte, tá? No geral, eu não uso anti-tanque. No geral, eu não uso. No geral, no lugar do anti-tanque, eu teria alguma outra coisa. Como companhia de sinal ou companhia de manutenção, tá? Em particular, eu adoro companhia de manutenção. Depois que eu entendi o tanto que isso aqui é forte, tá, galera? Mas eu vou com anti-tanques, porque eventualmente teremos que enfrentar o Raik alemão. Enfrentar o Raik alemão sem anti-tanque é uma loucura. Não vai funcionar. Então, ok. Isso aqui está ok. Nós vamos também aqui mudar nosso alistamento para 300. Alistamento estendido. Eu espero que fazendo isso, signifique, implique, tá? Que quando eu soltar um Puppet, ele vai vir com as mesmas três que eu. Eu imagino, imagino, galera. Não sei. Eu tenho certeza. Olha que coisa maravilhosa, galera. Ah, o... Quem é você? Oh, holy crap. Fudiu o nome aqui, mas whatever. Vamos... República Soviética Socialista do Uzbequistão. Tá bom. É por isso que eu estava estranhando. Tá bom. O Uzbequistão aqui, ele criou uma unidade. Nós vamos recrutar ela e colocar ela aqui junto com esses caras. Essa unidade aqui, ela é um pouquinho diferente das demais, né? Ela já é uma unidade de 20 widgets e ela já tem companhia de manutenção, engenheiros e artilharia de suporte. Então, ela é uma ótima unidade aqui, certo? Eu acho que... Eu acho que está certo. Encriptação com auxílio de máquina. Perfeito. Ah, eu vou... Pegar... Roubar projetos, eu não pretendo. Resistência também eu não pretendo. Não faz... Não tem diferença pra mim. Eu poderia ir com o departamento de exército. Não seria ruim. Hum... Pressão diplomática. Chance de captura de agente inimigo. Isso aqui é uma boa. Vamos com isso aqui. Perfeito. Ah... E além disso, galera, eu acho que é hora de nós liberarmos nosso... Principal... Puppet aqui. Que é a Ucrânia, tá? Vou liberar, vou perder 11 fábricas. Vou perder um monte de recursos com essa brincadeira. Mas vai valer a pena, porque tem muito Manpower, esse cara. Bom, vamos liberar. É gigantesco aqui, né? Perfeito. Ah... Não tem problema. Deixa eu trazer pra cá. Vou sem isso mesmo pra cá. Eu gostaria, inclusive, de... Estender isso aqui. Deixa eu ver se tá ok. Perfeito. Passar. Vou sem... Até aqui. Acho que tá bom. E depois vocês ataquem nessa direção. Eu vou atacar Polônia? Eu não tenho certeza, galera. Sinceramente, eu não tenho certeza. Mas eu já quero deixar os ataques prontos aqui, caso a gente resolva atacar. Tá? Ah... Isso tá ok. E agora, também, eu vou mandar um pouco de equipamento pra esse cara. Porque ele não deve ter equipamentos na reserva. Quer ver? Não tem nada. Tá vendo, galera? Mas ele tem Manpower de sobra. 430k de Manpower em algumas fábricas. Então, ele tá muito bem. Obrigado. Ah... Falando em muito bem, obrigado. Deixa eu ver se eu tô edificando nele. Cadê? Ok? Tô edificando em você? Não. Não. Tô edificando pra cá, né? Então, isso tá ok. O que eu vou fazer agora, então, galera, é mandar algum equipamento pra esse cara, né? Só pra lembrar, as divisões, os modelos de divisões, deveria aparecer, né? Eu queria ver os seus modelos de divisões. Não consigo ver? Hum... Jurava que dava pra ver. Bora ver. Ah, vamos não solicitar por força, mas eu vou começar a emprestar alguma coisa aqui. Nós vamos mandar... Eu posso mandar esses 2K 150 aqui. 2K 150 dessas unidades aqui. E desses rifles aqui, eu vou mandar mais 20 mil, tá? De uma vez, ok? Além disso, eu vou mandar alguns desses caras aqui. Eu vou mandar mil motorizados. Vou mandar... Uou, eu esqueci de mandar... Eu esqueci de produzir anti-tanque. Anti-tanque é estranho, é necessário. Vou mandar aqui 600 artilharias e mais mil equipamentos de suporte, tá? Pra que ele comece a produzir o que ele tem que produzir pra mim. Bom, ok. E além disso, eu vou editar aqui. Galera, eu esqueci completamente. Nós temos que produzir nossos anti-tanques. Ou... Extremamente necessário. Vou deixar 3 fábricas aqui pra fazer esses anti-tanques. Deixa eu ver se tá ok. Pronto. Ok. Perfeito. E vou continuar produzindo o máximo possível de equipamento de infantaria. E vou tentar também produzir o máximo possível sempre de aviões. Porque eles serão necessários. Inclusive, ele é uma das... É uma das coisas que eu quero começar a investir aqui, galera. É isso. Por enquanto é isso. Galera. Infelizmente, o Japão declarou a guerra. Eu nem vou tentar, galera. Eu nem vou tentar. Ah, teria jeito de segurar? Eu sinceramente acho que não, tá? Sinceramente acho que não. Não pra se jogar China. Não pro que eu tinha planejado na cabeça. Então, vou ter que modificar um pouquinho meus pensamentos. Vou ter que modificar um pouquinho a minha estratégia. E, então, fazer o que eu queria fazer. O fato é, só pra vocês entenderem, galera. Pra ninguém ficar... Pra que ninguém se perder. O que eu tentei fazer aqui foi o seguinte. Eu quero liberar meu principal vassalo, que é a Ucrânia. Só quando eu tiver a minha divisão completa. A minha divisão feita, tá? Essa divisão de 21 ídia aqui. Pra que ele incremente essa divisão aqui pra mim. E ele produza unidades da melhor qualidade possível pra mim. Mas vocês viram que isso demora um pouquinho. Por conta da experiência de exército. E demora um pouquinho também. Porque eu cometi alguns erros na nossa jogatina, né? Mas é isso, galera. Esse episódio aqui é o episódio do fail. Falhamos. Não deu. Foi isso. Eu vou encerrar por aqui. Mas, olha só. Uma das coisas que eu vi que tá indo muito bem aqui, obrigado. É a questão da China. Da Itália. Comunista, tá? Eu até esqueci de reativar esses caras. E a Itália, ela continua subindo. Olha só. Olha o comunismo na Itália como sobe rápido. Então, se eu conseguir, de alguma forma, acelerar esse processo. Eu posso ter a Itália como aliado. Pra conseguir declarar guerra ao Reich alemão. Na hora que o Reich alemão declarar guerra em mim. Ela entra na guerra. E reparem que o Reich alemão, até agora, ele não conseguiu fazer Anschluss na Áustria. Justamente porque eu consegui fazer com que o Reino Unido garantisse a Áustria. Então, esse cenário aqui é muito bom. É muito bom mesmo, tá? Nós só precisamos aprimorar um pouquinho. Talvez eu não possa, de fato, simplesmente deletar minhas unidades de início. Eu preciso, simplesmente, não utilizar elas, né? Eu não disse que não tinha problema nenhum não deletar elas no início, certo? É isso. Galera, eu vou encerrar por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Deixa nos comentários aí, se vocês estão vendo. A gente também falha, né? Eu tinha uma coisa em mente aqui, mas não contava com a variável Japão aqui. Pra mim, o Japão ia declarar guerra na China e eu sei isso. Eu ia ficar até 42, 43 aqui brigando com a China. Mas, não. Ele resolveu declarar guerra na China e na União Soviética junto. Meu nome é Waka, aquele abraço. Até o próximo episódio. A série continua, galera. A série vai continuar, tá? Eu vou continuar essa série aqui. Nós vamos vencer o tio Hitler sem divisões. Até mais!